Aqui, ó. Aqui os gulhos, ó. Aqui tá os quatro pneus já aqui, ó. Tô me entregando aqui pra Pavarotti, nosso primo aqui, nosso sobrinho, Pavarotti. Porto Rico. Aqui tá os quatro pneus, ó. Tá bacana? E aqui tá os pneus sendo entregue. Aqui já é a confecção já da da carretinha já, ó. O Anderson já começou, já cortou. Tá? Essas aqui são as calhas, ó. As calhas dela. Tem duas aqui. Tem duas aqui, ó. Já tá tudo já encaminhado já. Essas aqui são as molas dela que já tá preparando também. Ele não tá aqui no momento não, mas ele deu uma saída rapidinho. Mas é o que ele tava esperando mesmo era esses pneus pra fazer as medidas, ó. Tá? Esses quatro pneus novinho aqui da Pirelli. Tá bom? Beleza, então. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau.